Olá Helper, professor Denis da área e hoje eu vim correndo atender o nosso helpfone que tocou logo cedo com a pergunta da Ana Caroline Souza. Estou fazendo cursinho de matemática, ou melhor, eu fazendo cursinho de matemática, ajuda quando eu entrar na faculdade? Bom, como eu conheço somente duas escolas de matemática presenciais, duas grandes escolas e a mais conhecida delas é o Kumon, eu vou fazer um vídeo específico sobre o Kumon. E aí, Kumon presta? Antes de eu dizer se vale ou não a pena fazer Kumon, eu vou falar um pouquinho dessas duas escolas a que eu me referi. Bom, uma você já sabe que é a Kumon, que é conhecida no Brasil inteiro, não só no Brasil, mas no mundo. Kumon é conhecida mundialmente, é uma franquia muito grande. E a outra escola que tem cursos de matemática presenciais é a HELP, é a minha escola. Eu só conheço essas duas, não conheço nenhuma outra escola de reforço específica de matemática, física, área de exatas. E mais ainda, para estudantes de engenharia, né? Um cursinho aberto com a HELP, tá? Sobre o Kumon especificamente, antes que você tire suas conclusões, assista o vídeo até o final, tá? Primeiro, assista o vídeo até o final. E segundo, tudo que eu falo aqui é baseado em fatos que eu vivi, que eu vi com alunos, que eu vivenciei com alunos, que eu passei dentro de sala de aula, então nada disso aqui é aleatório, ou simplesmente falar por falar ou por denegrir a imagem de alguém. Eu pensei muito antes de fazer esse vídeo, porque eu tô trazendo o nome de uma outra instituição, né? Isso não é muito bacana. Mas, já que é uma pergunta, e uma pergunta que acontece constantemente, não é a primeira vez, tá vindo aqui pelo YouTube, mas eu já recebi essas perguntas, escrevi perguntas pelo WhatsApp, então eu resolvi falar sobre o assunto. Bom, o Kumon, ele tem um método que funciona à base de repetição. Não é assim repetição, você vai repetir N vezes um determinado tipo de exercício. Pô, bacana, porque na área de exatas você tem que repetir, né? Repetição é sinônimo de prática e você precisa praticar. Legal, só que tem um pequeno detalhe no Kumon. O Kumon, ele exige que você repita coisas extremamente desnecessárias no meu ponto de vista. Como assim, professor? Por exemplo, se você for no Kumon hoje, você vai fazer uma prova pra avaliar por onde você começa. Legal, normal isso. Beleza, você fez essa prova, na prova você vai fazer uma provinha com tempo. Como assim com tempo? Por exemplo, ele vai colocar lá pra você, olha, 3 mais 1, 3 mais 2, 3 mais 4, 3 mais 5, 3 mais 6. Você tem que responder tudo isso em 5 segundos, por exemplo. Agora, me diz uma coisa, que diferença faz você responder isso em 5 segundos ou em 8? Ou em 10? Isso mostra que você sabe menos de matemática? Não mostra. Eu entendo isso como uma forma de segurar o aluno pra que o aluno fique pagando mensalidade. Só se for um negócio desse. Porque pra mim é um absurdo uma pessoa ter que responder uma tabuada em 10 segundos, por exemplo. Se for em 11, significa que ela não tá preparada pra ir pro seu próximo estágio. Então, o comum funciona dessa forma. Você faz uma prova e ela é baseada em quantidade de exercícios corretos, mais o tempo. Ok, você tem uma diferença, sei lá, um exercício ele demora 5 minutos pra resolver. O aluno resolveu em 30, a diferença é exorbitante. Tudo bem. Agora, uma questão de segundos pra que o aluno passe por um outro assunto. E principalmente se tratando de soma. A grande maioria dos alunos começa somando o número 1. 2 mais 1, 3 mais 1, 4 mais 1. Eu acho isso desnecessário. Perca de tempo, sabe? Pra mim não tem sentido. Pra comprovar isso, eu vou contar o caso de uma aluna, uma aluna não, uma pessoa que passou pela Help e quando ela veio até mim, ela falou, olha, eu fui no Kumon, queria fazer um curso de matemática porque eu sou concursada e quero prestar um outro concurso e acho que eu preciso melhorar minha base de matemática. E fui no Kumon e eu não quis fazer o curso lá. Eu falei, por que você não quis fazer o curso? Bom, porque eu fiz a prova e durante a prova eu contei nos dedos pra fazer uma conta. Ela foi fazer uma conta e na hora da conta ela fez assim, ó, tá, 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 pra fazer um cálculo. E a professora, a tutora do Kumon falou assim, ó, como você contou nos dedos, você vai ter que começar do zero. What? Ela falou, não, eu não começo. E eu, como ela queria fazer um curso de matemática, apliquei uma prova pra ela. Bom, essa moça, ela sabia frações, potenciação, radiciação, logaritmo, trigonometria, equações, inequações, funções. Ela sabia toda a matemática básica, toda. Ela fez uma prova comigo e não errou nenhum exercício. Nunca nenhum aluno tinha feito isso. Eu lembro até hoje, era um fim de semana, um sábado e ela não errou nenhum exercício. Entendeu? Você entende que é uma pessoa não errar nenhum exercício de todos esses assuntos e alguém falar pra ela, não, você não sabe. Você tem que começar somando o número 1. Pra mim não tem sentido. Certo? Então esse é o primeiro cenário. Agora vamos um pouco além. Se você vai fazer engenharia, você tá no curso de engenharia. Você tá no curso. Você fala, olha, não sei nada de matemática, vou procurar ajuda. Vou pro Kumon. Puta. Também não vale a pena. Pô, professor, mas por que não vale a pena, meu? O cara vai te segurar meses somando o número 1, o número 2. Você vai tá tendo prova de derivadas e vai tá aprendendo frações. Na faculdade você vai tá integrado e o cara tá falando de frações. Olha lá. Então o tempo, o tempo do Kumon não acompanha o seu tempo de faculdade, sabe? Não bate, as coisas não baixam. Pô, professor, então quer dizer que o Kumon não presta? O que é isso? O que é isso? Vamos voltar pra cá aí, Felipe. Que deselegante. Totalmente deselegante. Mas não é que o Kumon não presta. O Kumon não serve para adultos que já estão na faculdade e eu pretendo entrar na faculdade. Esse é o meu ponto de vista. Pra quem o Kumon serve? Pra criança. Criança. Você pega o seu filho, que ao invés de ficar no YouTube o dia inteiro, assim, um besteira, vendo o Lucas Neto. Você pega o moleque e põe no Kumon. Todo dia ele vai ter que estudar um pouquinho e aquilo ali vai entrar a fórceps na cabeça dele. Que é a forma que o Kumon entra, né? Isso aí também é uma crítica que eu tenho. O Kumon ele entra a fórceps, né? Ele entra por repetição. Único e exclusivamente por repetição. Não é explicado o porquê que aquilo tá acontecendo na matemática. Por que você faz assim, assim, assado? Por causa disso, disso, disso e isso. E acontece isso e isso. Que é assim que são os meus cursos, né? Eu explico o porquê de tudo pro aluno. Porque pra mim a matemática tem que fazer sentido. As coisas tem que ter sentido. Ela não nasce, ela não surge, ela não é assim porque é assim. No Kumon é diferente. No Kumon você faz obrigatoriamente por repetição. Ele te dá um exemplo. Olha, isso com isso vai dar aquilo. Pega outro exemplo. Isso com isso vai dar aquilo. Outro exemplo. Isso com isso vai dar aquilo. Agora você continua seguindo esse mesmo processo. Sem escrever nenhum, nada. Sem ter texto nenhum explicando sobre aquilo, entendeu? Então é uma coisa muito... Eu falo que é monkey job, né? É um trabalho de macaco. Coloca a tampa da caneta. 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 Se aparecer um lápis, opa, não é lápis. É lápis, não dá pra pôr tampa no lápis. Só é tampa na caneta. Então, esse tipo de coisa pra mim não é bacana. Eu não incentivo ninguém a fazer isso. Essa semana mesmo, uma moça mandou mensagem pra mim. Acabei de me inscrever no Kumon, tal, 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 tal. Eu falei, meu, se você tivesse mandado mensagem pra mim antes, eu diria pra você não me inscrever, tá? Pô, professor, então você quer dizer que só presta o seu curso? Não, eu não tô falando isso. Se você quiser fazer meu curso, ótimo, tá? Meu curso é baseado dessa forma que eu falei. Eu explico o porquê das coisas pro aluno pra não saber aquilo que ele tá fazendo, né? Por que que você faz um limite? O que significa um limite? Por que que você faz isso? Ah, eu faço isso por causa disso. Eu faço isso por causa disso, porque eu quero eliminar tal problema. Pra chegar em tal coisa. É pra isso que você tá resolvendo isso. Então, o meu curso todo é nesse formato. Depois com vários exercícios em ordem crescente de evolução, né? Você começa com exercícios simples, depois um mais complexo, um mais complexo. Depois você mistura a complexidade dos outros dois desse outro. E assim vai. E depois tem uma lista de exercícios pro aluno praticar. Isso com o meu suporte, que também tem toda a diferença, né? Durante todo o curso, o aluno pode tirar as dúvidas diretamente comigo pela plataforma. E o que eu costumo dizer é que é o curso online mais presencial que existe. Porque o aluno só sai daqui sabendo, tá bom? Bom, essa é a minha opinião sobre o Kumon. Se você acha, se você concorda comigo, coloca essa opinião. Se você já fez Kumon, se você já fez algum curso de matemática, coloca aí. Se você discorda da minha opinião, não fiz o Kumon, pra mim foi muito bom e tal, coloca sua opinião aí também. Eu não duvido que tenha sido bom pra algumas pessoas. Porque se você não sabe absolutamente nada de matemática, entra no Kumon e fica lá um ano, lógico que você vai aprender alguma coisa, né? A questão é, esse período de um ano, se você estivesse na faculdade, não ia ter servido muita coisa e também aquele negócio da repetição que eu tava falando. Então, deixa aí seu comentário, não esquece de compartilhar com seus colegas, deixar um joinha, tá bom? E a gente se encontra no próximo vídeo no Ask Help. Um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho